Na reunião de cúpula do Mercosul na Argentina, o Brasil recebeu o comando temporário do bloco pelos próximos seis meses. Período em que o presidente Lula quer promover a agenda verde, fortalecer a democracia e garantir um acordo equilibrado e justo com a União Europeia. A tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina foi o local estrategicamente escolhido para a 62ª cúpula do Mercosul. O ponto de encontro simboliza a união entre os países, que vai muito além do tênue limite entre os territórios separados pelo Rio Iguaçu. A beleza natural da região valorizou o cenário do debate sobre realizações e avanços necessários para o bloco. Para o presidente da Argentina, as relações entre os integrantes do bloco vão além do interesse comercial. Alberto Fernandes lembrou a importância do Mercosul como gerador de desenvolvimento para a região. A sintonia entre os mandatários foi visível em vários momentos e principalmente na defesa da democracia, tema mais citado em discursos ao longo da cúpula. Os quatro países membros destacaram os princípios e os esforços para garantir os compromissos com o Estado de Direito e o respeito aos direitos humanos. O presidente Lula, segundo a falar na cúpula, reforçou que a democracia jamais pode ser ameaçada. Temos o desafio de enfrentar todos os que tentam se apropriar e perverter a democracia. Estou convicto que a construção de um Mercosul mais democrático e participativo é o caminho que temos que trilhar. Ao falar sobre as expansões das parcerias comerciais, o presidente Lula mais uma vez criticou as exigências interpostas pela União Europeia para assinar o acordo com o Mercosul. Estou comprometido com a conclusão do acordo com a União Europeia, que deve ter equilibrado e afigurar o espaço necessário para a adoção de políticas públicas em prova da integração produtiva e da reindustrialização. O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente. É inadmissível abrir mão do poder de compra do Estado, um dos poucos instrumentos de política industrial que nos resta. Não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matéria-primas, minérios e petróleo. Pelos próximos seis meses, o Brasil é quem irá presidir o Mercosul. A liderança rotativa é uma regra que acompanha o bloco desde a criação em 1991. O comando se reveza entre os quatro países a cada semestre. Lula destacou que, além de negociar novos acordos comerciais, ele pretende dar andamento à discussão sobre uma moeda única para fortalecer os negócios no bloco e ainda fortalecer a agenda verde que garanta um desenvolvimento sustentável em toda a região. Iniciamos exercício permanente de discussão sobre temas como desertificação, combate a incêndios, a recuperação de solos degradados que serão objetos de ações coordenadas do bloco em prol do desenvolvimento sustentável. Obrigado. 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 Obrigado.